E aí E aí A paz do Senhor e ei da rei, seja bem-vinda. A palavra de Deus nessa noite se encontra no livro do Salmo do capítulo 42. E eu te convido juntamente comigo a ler a palavra de Deus do versículo 1º até o versículo 11. Glória ao nome de Jesus. Lágrima serve-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dize constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com ele à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, me lembro-me de ti desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. A ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estarás comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afronto os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, pois ainda louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor aos irmãos que estão entrando. A palavra do Senhor que foi lida nessa noite se encontra no Salmo do capítulo 42. E eu te convido agora, nesse momento, a buscar a face do Pai, porque eu tenho certeza que Ele tem cura. Cura para a nossa alma. Cura para o nosso espírito. Cura para a nossa parte física. E se você está enquadrado, como diz a palavra do Senhor aqui no Salmo 42, versículo 11, Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, pois ainda louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Muitas vezes, a luta, o dia a dia, na caminhada, por um motivo ou outro, você se abate, a sua alma se entristece, as perturbações que tentam o teu coração, mas o Senhor manda te dizer, esperem, Deus, pois ainda louvarei. E qual é a salvação da minha face e o meu Deus? Então, o salmista escrevendo esse salmo, ele está falando com ele e dando resposta para ele através do Espírito Santo. Ele menciona dizendo, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz, esperem, Deus, pois ainda louvarei. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há dias de tempestades, Dias de adversidade, mas o Senhor não perdeu o controle. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando dos seus. Ô glória! Derebergia mandara saio, Dere manturi calassuia. Então, somente espere, aguarde, porque o Senhor colocará um cântico novo, um cântico de vitória nos teus lábios. Você vai cantar, sim, pode ter certeza, você vai cantar o hino da vitória. A paz do Senhor, irmã Léo Silva, irmão André, irmã Elisete Reis, Levita Rogério e Patrícia, Maria José, Elisete Reis, missionária Sheila, vai dando glória aí, para o seu nome aparecer aqui no comentário. Aleluia, glória a Deus, compartilha essa live, deixa o seu like, para fortalecer a live, ô glória. Aleluia! Coloca aí no comentário, o nome da pessoa que está enferma, o nome da pessoa que necessita, necessita de uma oração, de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Aleluia! A paz do Senhor, Theo Ferreira, a paz do Senhor, Eliseu Silva, Danilo Lima, a paz do Senhor, Orlando, a paz do Senhor, meu irmão, Orlando e Sheila. Amém! Vamos orar, irmão Orlando, Espírito Santo, a paz do Senhor Fernanda, está entrando aí, irmão Fernanda, André Oliveira, os irmãos estão entrando aí, na comunhão, aleluia! Aqui em São Paulo, continua frio, aqui, para o lado do sul, também com certeza está frio, né irmãos? E aí para o Nordeste, principalmente aí, da Bahia para cima, deve estar um calor tremendo, né? Mas é isso aí, vamos orar, falar com Deus, ou no frio, ou no calor, ou na chuva, ou no sol, nós continuamos dando glória, adorando esse Deus, porque ele é um Deus de perto, é um Deus de longe, ele opera com muitos ou com poucos, e ele opera tanto querer, como efetuar. aleluia, aleluia! Espírito de Deus, aqui estamos, meu Pai, diante de Ti, nessa noite, como pó, como cinza, como barro, somos pequeninos, meu Pai, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor, meu Deus, alabá e abuquinergue a mandar a saio, é que opera tanto querer, como efetuar, e operando o Senhor, quem impedirá, sendo que as suas mãos está estendida, para abençoar quem, pois a invalidará, derabat saio, derebia manto, terra calabra canto, do remia a cia, Espírito de Deus, vai pôr no porté, ah, meu Pai, nessa noite, as barreiras, muralhos, impedimentos, embaraço, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, por obras e pensamento, e o Teu Espírito Santo, ah, meu Pai, nessa noite, venha operar a obra, venha se visitando, cada coração, meu Pai, eu creio que nessa noite, é uma noite de cura, cura interior, cura para a alma, cura para o Espírito, cura na carne, sim, meu Pai, porque estás abatido, a minha alma, espere em Deus, pois ainda louvarei, sim, nós vamos louvar, glorificar, se alegrar, na presença do nosso Pai, por muitas vezes, Tu pode estar, sim, se perturbando, se questionando, indagando, achando se você errou, aonde está, aleluia, o problema, mas a Bíblia diz, alabá, e abu, que nagasuri, que minaya, que até no meio da tormenta, no meio da tempestade, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um caminho, alabá, e abu, que nega, mandara, assá, e o derabá, e aleluia, Espírito de Deus, vai sim, meu Pai, derramando, no Teu Espírito Santo, entrando no coração, desse homem, dessa mulher, curando as feridas, meu Pai, tirando a tristeza, Senhor, tirando as angústias, meu Pai, da glória, Paulo escreveu, dizendo, tudo posso, naquele que me fortalece, ele te fortalece, aí, meu irmão, ele te fortalece, aí, minha irmã, para você, ser mais do que vencedor, muito mais, que vencedora, alabá, dará, saio, de Eremia, o glória, o rei da glória, o glória, o leão da tribo de Judá, andará, e a faça, o derebia, a baia, de canto do reminário, Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem acabando, vem assim, fazendo obra, vem assim, Senhor, vem derramando, a tua presença, meu pai, Deus da glória, vai passando, com o bálsamo, Senhor, curando, de calabá, e abuque, na gaçúria, quebra o laço, da enfermidade, nessa noite, quebra o laço, sim, da morte, meu pai, a paz do Senhor, Maria de Fátima, Lidine Pereira, o glória, paz do Senhor, Valéria Gomes, Espírito de Deus, traga assim, meu pai, aleluia, a vitória, aleluia, está escrito, em lamentação, Lamentação, Cleis, de 29, coloca, a cara no pó, talvez assim, haja esperança, é na oração, que nós vamos vencer, é na oração, que você vai glorificar, é na oração, que você vai se fortalecer, sim, aleluia, a palavra, do Senhor, humilhar-vos, debaixo, da mão potente, do Senhor, e ao seu tempo, ele vos exaltará, no tempo dele, ele vai te exaltar, no tempo dele, vem a honra, no tempo dele, vem sim, o trabalhador, o agidor, e o operador, e o nome dele, vai ser glorificado, de Calamanaia, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, visita esse homem, essa mulher agora, meu Pai, da ponta dos pés, até a cabeça, vai curando as enfermidades, meu Pai, vai curando agora, toda inflamação, toda infecção, toda bactéria, todo mal, vai sim, tocando na saúde, do teu filho, da tua filha, repreender, o meu Pai, de Calaçura e Quiminaia, as obras contrárias, que foram colocadas, na encruzilhada, no cemitério, na mata virgem, nas cachoeiras, beira mar, vai caindo por terra agora, o Espírito da morte, o Espírito da enfermidade, o Espírito da contenta, da implica, da confusão, da dissensão, o Espírito imundo, da traição, o Espírito imundo, do adultério, cair por terra, Satanás, Dereberg, Amandarabá, que eu buquiná, e o Derebaia, a paz do Senhor, Camila Coelho, seja bem-vinda, minha irmã, aleluia, a paz do Senhor, Cristiano Silva, ô glória, Espírito Santo, vai quebrando os pratos, do inimigo, os laços, a cilada, emboscada, todo pacto, que foi renovado, todo nome, que foi levado, na encruzilhada, no cemitério, a beira mar, nas cachoeiras, sim, no roncó, vai queimando agora, destruindo, meu Pai, apodendo o teu nome, Jesus, apodendo o teu sangue, muitas vezes, a luta, está travada, mas aleluia, o Senhor está pelejando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está guerreando, porque como disse Davi, para o gigante, ele vem a mim, com escudo, com lança, com espada, mas todo Israel, vai saber, que do Senhor, é a guerra, porque ele não sabe, nem com escudo, nem com espada, nem com lança, mas dele, é a guerra, aleluia, 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 o Senhor dos Exércitos, entrou na batalha, o Senhor dos Exércitos, entrou nesta guerra, a minha irmã, meu irmão, e este impedimento, vai cair por terra, no nome dele, o salmo do capítulo 34, do versículo 7, diz que ele coloca o anjo, acampado ao nosso lado, e nos livra de todo o mal, ele está te livrando, de todo o mal, ele está te livrando, das enfermidades, ele está te livrando, desta seta, que voa de dia, e da seta, que voa de noite, ele está te livrando, a tua tenta, de toda a praga, a poder, no nome dele, como Isaías, o profeta, profetizou, que toda a ferramenta, preparada, contra mim, contra ti, não prosperará, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, a vitória está garantida, no sangue dele, ele vai com esta, enfermidade hoje, porque a Bíblia diz, que pelas suas, pisaduras, fomos sarados, o castigo, que nos tais a paz, estava sobre ele, o glória, é o teu nome, vai embora, dor de cabeça, vai embora, toda seta na cabeça, toda enfermidade, na cabeça, vai embora, dos ossos, dos nervos, das costas, do lombar, do na coluna, do nos índices, enfermidade renal, pedra nos índices, vai embora, agora, em nome de Jesus, agora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, é do nome de Jesus, cura a Maria do Carmo, meu pai liberta ela, vai libertando ela, das enfermidades, das informações, vai embora, vai embora, tudo mal, essa pessoa, que está com dor, no estômago, meu pai, quem está com queimação, no estômago, quem está com o, será que está com gastrite, aleluia, seu estômago, dó, seu estômago, inxalabá, e aderabanto, decalabracanto, do reminário, vai curando, libertando, sarando, dando a vitória, vai ser, meu pai curando, a filha da irmã Luzimar, tocando nela, libertando, sim, senhor desse resfriado, dessa virose, apodendo teu sangue, liberta ali, esse carneiro, da depressão, vai embora, depressão, da Maria Alice, tem pessoas, que estão oprimidas, depressivas, angustiadas, com crise de pânico, vai embora, espírito da morte, espírito da depressão, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, agora, é no nome de Jesus, agora, decalabacarassai, o denibia-se, sim, meu pai, o teu espírito, que desce como fogo, meu Deus, alamandarabuknerg, amandarassai, vai mesmo, meu pai, operando, dekiabaiassai, aderemia, anduribia-baia-buknerg, amandjoricalabadarassia, decanto do remenca, anduribia-baia-buknerg, amandjeria-manduribicalabadarassai, aderemia, glória, espírito santo da verdade, eu creio no milagre, pai do senhor, analisa, medeiros, ô glória, visita, meu pai, aleluia, essa pessoa, que a Elisete Rei, está apresentando aí, o Raulino, cura ele, e liberta ele, e dê vitória a ele, vai sair, enfermidade, cura a Rosa Silva, do estômago, cura a Daniela, meu pai, vai curando, libertando, sarando no nome de Jesus, visita a Rosimeira, e cura do HIV, da AIDS, vai embora, enfermidade, vai embora, doença, aleluia, tu não é nada pra Jesus, ele é o Deus do impossível, aleluia, 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 meu pai, liberta a Noêmia, do Espiritismo, meu pai, o irmão Cristiano, está pedindo, pela vida da irmã dele, tu és o libertador, meu pai, que ela está presa, meu pai, na idolatria, faça uma obra, meu pai, por amor, por bondade, por compaixão, nós estamos aqui, numa fé, creio, meu pai, que o Senhor é libertador, como o Senhor já tem feito, coisas grandes, continua operando, papai, ô glória, visita o André Oliveira, meu pai, tira essa angústia do corpo dele, e do ceder, tira esse abatimento, vai curando ele, e vai libertando, vai fazendo obra de milagre, liberta ele da macumbaria, da bruxaria, da feitiçaria, andarabadarabadarassaiu, derabaya, vai sim, meu pai, as coisas vão andar, na vida do André, meu pai, porque eu creio, que a macumba, tá caindo por terra aí, André, decalabadarassaiu, Deus mostrou, uma obra contrária, caindo por terra aí, decalassaiu, e as coisas vão começar a andar aí, meu irmão, decalamanaiu, de miamanto, terra calabracanto, do remiau, o impedimento, tá caindo por terra aí, agora, decalassaiu, decalassaiu, e as coisas vão começar a andar aí, decalamanaiu, de miamanto, terra calabracanto, Espírito de Deus, vai trabalhando, papai, vai trabalhando, Senhor da Gró, e vai fazendo esta obra, meu Deus, por bondade, por piedade, por compaixão, meu Deus, o Gró é o teu nome, 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 visita o Orlando, meu pai, e a missionária Sheila, em todas as áreas da vida desse casal, meu pai, quebra a barreira, a muralha, o impedimento, repreende os levantes, as perseguições, a opressão, meu pai, a seta, a cilada, a emboscada, abençoa o lar do teu filho, a empresa Fênix Marmoraria, a sua saúde, abrindo as portas, prosperando, entrando sim, com a providência, dando um sinal de vitória, pra ele, pra família dele, e para o lar dele, em nome de Jesus, meu pai, tu és o Deus do impossível, peleja pelo teu filho, e dê vitória agora, no nome de Jesus, meu pai, oh glória, a paz do Senhor, irmão Juarez, oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, dê a vitória aí, papai da glória, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória, visita o pulmão desse homem, o pulmão desta mulher, meu pai, vai repreendendo a bronquite, a bronquionite, a penamonia, a asma, vai libertando da covid, da tuberculose, chegou o inverno em São Paulo, meu pai, e com o inverno, vem virose, vem gripe, vem resfriado, vem penamonia, e vem tantas outras doer, sabe, meu pai, mas cobre o teu pouco com teu sangue, curando as crianças da bronquite, da bronquionite, da asma, sim, meu pai, da penamonia, vai colocando as tuas mãos, os curando, libertando o sarando, dando vitória, meu pai, de calamonaya, darabadarassai, o deraminha manto, terra, pai do senhor Silvano e Rangel, o glória, o teu nome, senhor da glória, alamandere, amandarabia, alabiabu, que nergui assai, o Deus tá trabalhando aí, Silvano e Rangel, na sua vida sentimental, o senhor vai te dar um sinal, minha irmã, porque a irmã tem pedido um sinal para Deus, de calamandarassai, o deribia buque, e ele vai te dar um sinal, anduribia buque, nagasuri, quiminá, e a deramanturicalassu, andarabia sábia, sabiá do canto do remanto, alabadaracandarabia, decalabracando do remanto, glória, aleluia, meu pai, dê vitória a tua filha, abençoe ela, renova ela, reveste ela, restaura ela, enche ela da tua presença, do gozo, do regozinho, do refrigério, cura as enfermidades dela, e da família dela, dê a vitória em nome de Jesus, a paz do senhor Marisa, louvores oficial, ô glória, seja bem-vinda aí, aleluia, Deus da glória, Espírito Santo da verdade, vai tocando nessas pessoas, meu pai, que estão com problema, de pele, de coceira, aleluia, doenças alérgicas, meu pai, visita o sangue, agora vai curando o senhor, a perna desse homem, o pé desta mulher, os braços, aonde tem uma luxação, uma enfermidade nos ossos, meu Deus, vai curando agora, tocando, libertando da enfermidade, cura o seu Antônio, meu pai, da enfermidade da próstata, a irmã Elisé, que rei, está cramando, juntamente com teu povo, a cura da enfermidade da próstata, meu pai, toca nele, com milagre, com a cura, e com a libertação, no nome de Jesus, de Calamanáia, Espírito Santo, ó glória, Alamanduri Calabadara, saio de Eremiácia, eita, meu Deus, visita agora, a irmã Marielle, meu pai, seja bem-vinda, minha irmã, visita os pais delas, meu pai, repreende todo o mal, toda a perseguição, toda a enfermidade na vida, aleluia, do pai e da mãe, da irmã Marielle, Senhor, dê saúde a eles, dê libertação, dê a cura, revi o anjo da cura divina, meu pai, tocando neles, libertando, fazendo obras e milagres, meu pai, livrando, aleluia, do leito, meu pai, no nome de Jesus, dê a vitória, liberta o rival do Vasconcelo, das obras ocultas, quebra as correntes, as obras contrárias, dê a vitória, dê o livramento, boa noite, Luiz Carlos, oh glória, paz do Senhor, olha aí o Juarez, meu pai, cramando pela família dele, pelos filhos, vai libertando Isaac e Rabi, meu pai, solta a voz dele, ele precisa falar, meu pai, opera o milagre, na vida desse menino, por bondade, por compaixão, por piedade, como aquele cego, meu pai, que cramou a ti, dizendo Jesus, oh filho de Davi, tem misericórdia de mim, e quando o cego, cramava, a multidão, tentava parar o cego, mas o cramor do cego, fez Jesus parar, e Jesus curou ele, curou sim, o Bartimeu, filho de Timeu, do caminho para Jericórdia, o cramor fez Jesus parar, e o teu cramor, o nosso cramor, a nossa oração, faz Jesus operar, faz Jesus parar, Jesus falou, aleluia, alabá e abuquina, e a tua fé te salvou, oh glória, Espírito de Deus, alamandara, candará, nós queremos cramar com fé, meu pai, como cramou, aleluia, meu Deus, Bartimeu, como Bartimeu, não se importou, meu Deus, alabá, quiabu, que nagassure, que miná, e a tua multidão, como Bartimeu, teve fé, meu Deus, aleluia, ele não enxergava, ele não vi, mas ele estava ouvindo, aleluia, porque ele perguntou, o que está acontecendo, e disseram para ele, Jesus está passando aqui, aleluia, e eu creio que aquele cego, ele falou, é a minha oportunidade, de ser curado, então agora, ele é tocado, ele é cheio de fé, e ele começa a cramar, dizendo, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, aleluia, ele tem compaixão sim, ele tem compaixão sim, ele tem compaixão sim, você, meu irmão, minha irmã, e tudo que ele faz, é por compaixão, aleluia, é por misericórdia, e as misericórdias, do Senhor, são infinitas, elas se renovam, a cada manhã, aleluia, é por elas, que nós não somos, consumidos, é pela misericórdia, ou glória, que ele não destruiu, essa terra ainda, é por causa que ele te ama, ele me ama, ele ama aqueles que são escolhidos, ou glória a Deus, aleluia, vai curando ainda a clombose, meu Pai, essa pessoa que está com enfermidade no sangue, visita as veias, as artérias, cura a clombose, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor, vai curando agora, vai limpando estas veias, vai desentupindo as artérias, vai livrando do AVC, meu Pai, vai livrando do infarto, vai livrando do derrame, vai curando agora, meu Pai, decalamodara, buquina, gaçura e quimináia, eita glória, vai curando, meu Deus, essa pessoa que está com o coração inchado, está com a retimia, sim, meu Pai, está com problema agora, no coração cura, agora está com o coração inchado, o coração, meu Pai, cresceu, em nome de Jesus, toca agora no coração desse homem, dessa mulher, essa pessoa que tem diabetes, está com o colesterol alterado, é hipertensa, tem pressão alta, tem gordura no fígado, meu Pai, vai curando, libertando, sarando agora, no nome de Jesus, vai embora, essa enfermidade, vai curando da diabetes, meu Pai, agora no nome de Jesus, visita o sangue desse homem, o sangue desta mulher, vai curando da hepatite, da anemia, da diabetes, vai curando das enfermidades, meu Pai, visita a diaconisa, a marina, meu Pai, que está com essa enfermidade, cura ela, ela é cadeirante, meu Pai, levanta ela, da cadeira de roda, levanta ela, dessa cadeira, curando ela, libertando ela, porque eu creio, meu Pai, que os paralíticos, há de levantar, na cadeira de roda, e eu profetizo, ela andando, caminhando, glorificando, o nome de Jesus, oh glória, dergue o monte, calamanto, de calabria, canto, do rei minha maia, ceder a baia, levante e anda, 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 em nome de Jesus, alabi, abai, abu, que nergue a mão, dar a saio, que o cego, venha enxergar, o mudo, venha falar, o surdo, vem ouvir, vai operando, meu Pai, vai tocando, com a virtude, do Espírito Santo, vai tocando, com o milagre, aí, meu Pai, como tu curou, aquela criança, de aleluia, que não falava, e a mãe dela, testemunhou, aqui na live, cura também, essa pessoa, que não fala, que não enxerga, que é surda, que é muda, que é paralítica, vai curando, meu Pai, como o Senhor, curou, aquela criança, que a mãe dela, testemunhou, que ela era, cega, muda, paralítica, e o Senhor, curou ela, meu Pai, alabaia, buquinaia, sé, anduribia, buquina, gasuri, kiminaia, tu és o Deus, o médico, dos médicos, eu creio, meu Pai, que é um milagre, vai acontecer, alamanduri, calabriacanto, doemi, vai bora caroço, vai bora tumor, vai bora tiroide, vai bora módulo, câncer na cabeça, câncer no esôfago, câncer que está no pulmão, câncer que está aí nos rins, câncer que está no sangue, câncer que está na pele, câncer que está espalhado, pelo corpo, módulo, mioma, hérnia de disco, hérnias agora, câncer da próstata, o câncer que está aí, escondido no útero, o caroço que saiu no seio, os módulos do seio, os módulos na garganta, tiroide, vai bora, enfermidade cancerígena, delígna, maligna, vai bora, vai bora, vai bora, vai bora, vai bora, vai bora, é no nome de Jesus, e agora bate, retirada, vai receber na cura, e agora pela fé, vai receber no milagre, e pela fé agora, vai receber na libertação, e agora a enfermidade, procura ela, e ela vai bora agora, alabadara, calassurikiminá, é essa pessoa que faz, quimioterapia, radioterapia, cura ela, meu pai, em nome de Jesus, vai bora, câncer da pele, câncer dos ossos, câncer do sangue, dê a vitória aí, no nome de Jesus, visita a Marilene, meu pai, a Ieda Rei está pedindo oração, pela Marilene, cura ela, liberta ela, sara ela, dê vitória a ela, liberta, meu pai, a Edilma da ansiedade, sei, meu pai, a tua palavra diz, deleita-te no Senhor, e ele satisfará, o desejo do vosso coração, aleluia, papai, vai visitando, vai dando vitória, vai prosperando, vai abrindo as portas para ela, ajuda ela, socorre ela, visita essas almas, meu pai, que estão na UTI, na CTI do hospital, que estão aí desenganada, pela medicina, são pessoas que estão em coma, entubada, desde criança, até os velhinhos, meu pai, ó Espírito Santo da verdade, vai trabalhando, guiando, operando, fortalecendo, fortificando, renovando, revestindo, dando a vitória, dando o livramento, dando a bênção, vai fazendo o milagre, meu Deus, da glória, a Dera Maia, Biabai, a Buquinerg, a Mandaraçaio, a Duribia Baia, a Biacia, de Canto do Reminário, Espírito de Deus, vai libertando, meu pai, as almas, que estão aí, Senhor, aleluia, no hospital, meu pai, vai visitando, liberta-se, repreenda o Espírito da morte, visita essas pessoas, que estão, meu pai, no manicômio, essas pessoas, que estão internadas, meu pai, com espírito de loucura, vai libertando, meu pai, visita os orfanatos, meu pai, onde tem uma criança, aleluia, a qual não tem um pai, não tem uma mãe, não tem família, não tem visita, vai visitando, Senhor, visita os asilos, meu pai, onde há um velhinho, uma velhinha, que está nesse asilo, meu pai, visita, muitos deles ali, meu pai, doente, enfermos, no leito, meu pai, vai libertando eles, curando eles, fazendo obras e milagres, na vida deles, meu pai, em nome de Jesus, quebra as correntes, da maldição, dereberg, amandurib, kalassurik, minaya, eita, meu pai, visita aqueles, que estão nas ruas, meu pai, parambulando, de um lado, para o outro, estão debaixo, do viaduto, muitas vezes, o seu cobertor, é um papelão, meu pai, e muitas vezes, estão nos frios, meu pai, no nome de Jesus, no relento, meu Deus, da glória, muitos deles, doentes, com feridas, com chagas, alabiaba, e abiabu, que nagassurik, minaya, socorre, meu pai, estas almas, libertando, curando, fazendo milagre, senhor da glória, boa noite, irmã ali, e vai dando a vitória, vizinho, trabalhei ali, se meu pai, vira o cativeiro dela, liberta ela, honra ela, dê vitória para ela, no nome de Jesus, senhor, liberta o rômulo, da costa, meu pai, liberta o rômulo, da costa, das drogas, do cigarro, da bebida, dos vícios, espírito das drogas, espírito do Zeppelin, que é a corrente, as pessoas, na bebida, crianças, jovens, que estão nas drogas, às vezes eu ando pela rua, meu pai, ele vê uma jovem, de 14, 15 anos, drogada, com essa droga, sintética, meu Deus, outros que estão na rua, meu pai agora, se drogando, rebiabá, e abu, que nagasura, e que miná, e a, vai libertando, o senhor da glória, vai fazendo a obra, milagre, e fazendo, aleluia, senhor, e calamaná, e a, essa mãe que está orando, meu pai, cramando, ontem o bispo, a quem contou o testemunho, que é aqui perto de nós, um jovem, aleluia, cuja mãe e o pai, são cristão, morreu, usando a droga, zumbi, a canove, oh, meu Deus, alabiabá, e abu, e na, vai libertando, meu pai, este povo, vai libertando, meu pai, destas drogas, vai libertando, das garras do inimigo, vai libertando, sim, das obras ocultas, vai libertando, das garras, de satanás, meu pai, de calamaná, a tua palavra diz, em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, em João 8, 36, e se verdadeiramente, o filho do homem, vos libertar, sereis livre, de calaman, do calabriacan, do reminário, são pessoas oprimidas, cujas muitas vezes, tiveram, uma decepção, no passado, tiveram, um trauma, no passado, meu Deus, aleluia, o inimigo, com a sua astúcia, meu Deus, achou, uma brecha, na fraqueza, desse homem, na fraqueza, desta mulher, levou ele, para o mundo, alabiabá, e abu, e nagaçu, e vai libertando, papai, vai tratando, nas feridas, liberta, o abadir, as da depressão, da opressão, da angústia, da seta, do mal, das obras ocultas, de livramento, para abadir, meu pai, dê a vitória aí, tu és um Deus grande, que se aceita, sobre o globo da terra, e os seus moradores, são como o gafanhoto, e a tua palavra, meu pai, aleluia, que nós somos mais, muito mais, do que vencedores, porque nós temos, um Deus grande, nós temos, um Deus tremendo, nós temos, um Deus, fiel, e verdadeiro, que não mente, o homem mente, a mulher mente, mas o senhor, não mente, o senhor, conhece, o coração, deste homem, desta mulher, aleluia, o senhor, é verdadeiro, muitas vezes, ele se decepcionou, com uma falsa, profecia, com uma falsa, revelação, que não se cumpriu, meu pai, mas quando, verdadeiramente, o senhor fala, e escreve, o senhor, cumpre, o senhor, é fiel, com a sua palavra, o senhor, é fiel, com quem está, escrito, na bíblia, alabá, e a biabá, e a sa, e a deramá, e o glória, e a Deus, aleluia, visita a irmã, que é labraga, meu pai, visita a vida dela, fortalecendo ela, fortificando ela, renovando ela, revestindo ela, visita a vida sentimental dela, meu pai, coloca tudo no lugar, de calabra, canto do reminário, reveste ela, com as armaduras, meu pai, aleluia, abre as portas, para a irmã, queira, meu pai, de calamandiori, que miná, as macumbas, estão caindo por terra, e no meio da tua família, irmã, queira, alamandara, calassuri, que miná, alivra aberto de bote, alivra aberto de assalto, tem porta aberta, para ti, aí, meu irmão, de calamandiori, alabá, e a sa, e a deribia, a cia, decanto do remanto, de calabra canto, e calamanáia, tem revestimento, para você, minha irmã, oh glória a Deus, aleluia, liberta os casais, meu pai, que estão em luta, em guerra, em batalhas, em contentas, em discessões, meu Deus, visita os casamentos, meu pai, visita, 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 meu Deus, aleluia, meu pai, o nome desse casal, que foi levar, do meu pai, para uma carta amante, foi levar, do meu pai, aleluia, para o inimigo, vai jogando, por terra agora, pelo poder do sangue, de Jesus, a poder no sangue, a poder no sangue, a poder no sangue, a poder no sangue, entra com a providência, desse casamento, meu Deus, entra com o casamento, desse casamento, meu pai, acalma o vento, a tempestade, restaura, a vida conjugal, sentimental, aleluia, aleluia, Senhor, dê a vitória, vai se operando, visita, dona Graus, ali, o irmão dela, que está enfermo, o outro irmão, meu pai, que está trabalhando, com o inimigo, liberta, esta família, cobre com teu sangue, a família, dá bali, e coloca tudo no lugar, aleluia, meu pai, que a casa, venha a ser vendida, o Senhor, venha a operar milagre, maravilha, prodígio, dê a vitória, entra com a providência, meu pai, nós concordamos, e profetizamos, que toda ferramenta, preparada, contra a família, da mãe dela, dona Graus, vai cair por terra, e o Senhor, vai livrar, o Senhor, vai operar, o Senhor, vai fazer, não porque merecemos, mas porque o Senhor, é misericordioso, eita, glória, aleluia, Deus está assinando, uma vitória, para a dona Grausia, viu Aline, Deus está assinando, uma vitória, para a dona Grausia, viu, de calamandara, saio, anduribia, buquinergia, manjera, mandarabia, anduribia, buquinergia, saio, deribia, ele assina, vitória, eoglória, espírito, de Deus, alamandaracia, tu és, o Deus, que tem, a chave, de Davi, que abre, porta, onde não tem, porta, vai abrir, nas portas, agora, meu pai, dessa noite, a porta, meu pai, que o Senhor, abre, ninguém fecha, e a porta, que o Senhor, fecha, ninguém abre, o Senhor, meu pai, é que coloca, as portas, abertas, diante de mim, diante do teu filho, diante dos teus servos, ó meu pai, da glória, tu abriu a porta, meu pai, aleluia, quando, aleluia, Paulo e Silas, estavam aprisionados, e a Bíblia, vai dizer, que perto da meia noite, eles estavam, aleluia, machucados, estavam sim, com dores, afligidos, abatidos, angustiados, aleluia, mas, não negaram a fé, não negaram o nome de Jesus, e eles começaram, então, a orar, começaram a louvar, enquanto um louvava, o outro orava, enquanto o outro louvava, o outro orava, e a Bíblia, vai dizer, aleluia, que as prisões, as correntes, aleluia, a fortaleza, não suportou, a glória de Deus, não suportou, o terremoto, do Senhor, Deus, de Israel, aleluia, o cárcere, tremeu, de Calabá, e a buquinaia, as prisões, se abriu, as portas, se abriu, de Calamaná, o glória de Deus, aleluia, e agora, o carcereiro, está vendo, o tumulto, a confusão, está vendo, Paulo e Silas, aleluia, que está solto, e ele lá no fundo, aleluia, ele está assim, consciente, aleluia, que Paulo e Silas, são homens de Deus, e ele, seu entendimento ainda, vai tentar tirar a própria vida, para não ser castigado, mas agora, aleluia, Paulo e Silas, vai dizer, aleluia, não faça tal coisa, porque todos estamos aqui, ninguém fugiu, aleluia, não faça tal coisa, e o carcereiro, vai perguntar, para Paulo e Silas, o que é necessário, para ser salvo, e ele vai dizer, será salvo tu, e a tua casa, vai ser salvo tu, e a tua casa, tem salvação, no meio da tua família, tem libertação, no meio da tua família, o carcereiro, foi salvo, a família dele, foi salva, o Senhor, abriu as portas, da salvação, o Senhor, abriu as portas, da libertação, tem porta aberta aqui, meu irmão, tem porta aqui, aberta, minha irmã, eu profetizo, mediante esta palavra, que as portas, estão abertas, para você, o Senhor, vai abrir porta, onde não tem porta, alabiabaxai, aderabaya, ele vai abrir, a porta da providência, ele está abrindo, a porta da prosperidade, ele está abrindo, a porta do milagre, ele está abrindo, a porta da justiça, ele está abrindo, a porta do livramento, ou glória, ele está abrindo, nas portas, aqui hoje, decalabia buque, negra, mandara saia, ou glória a Deus, aleluia, andarabia buque, nagasuri, quimináia, vai abrindo mesmo, meu pai, as portas, dessa noite, de milagre, vai abrindo, as portas, meu pai, de emprego, de concurso público, vai abrindo, as portas, meu pai, sim, para esse negócio próprio, essa pessoa, que quer, sim, meu pai, montar uma loja, de um comércio, sim, meu pai, dê recurso a ela, coloca tuas mãos, meu pai, essa pessoa, que trabalha, por conta própria, que é autônomo, sim, meu Deus, vai trabalhando, guerreando, operando, fazendo obra, visita o Vitor Bota, meu pai, quebra a barreira, buraco, o impedimento, dê vitória, dê a cura, dê a libertação, dê a providência, dê a saúde, dê o milagre, na vida do teu filho, abre as portas, para ele, meu pai, de Calamanaia, abre as portas, para a irmã Luzimar, meu pai, quebra as barreiras, murar, e os impedimentos, os embaraços, entra com a providência, senhora, ebre a baia, a biabaia, a saia, a derabaia, tenta assim, meu pai, que esse homem, essa mulher, venha fechar os contratos, das empresas, venha fechar o contrato, meu pai, da venda, desta casa, deste carro, deste terreno, essa pessoa, que quer vender sua casa, seu terreno, seu carro, seu imóvel, coloca as tuas mãos, agora, e prepara o comprador, meu pai, vai aleluia, abençoando grandemente, prosperando, com a benção sacudida, recalcada, transbordante, meu pai, quebrando as prisões, do impedimento, quebrando as prisões, da barreira, quebrando as prisões, meu pai, de calamanaia, do empecilho, vai sim, meu pai, vai dando a vitória, vai embora, vai embora, espírito da inveja, vai embora, saia do negócio, deste homem, do negócio, desta mulher, vai prosperando, a fé, e que esmarmoraria, abrindo porta, onde não tem porta, enviando crente, enviando uma mão de obra, qualificada, dando a vitória, aí, para a glória, do teu nome, meu pai, de calamanaia, buquinergia, mandara saio, de a vitória, senhor, supra as necessidades, dos teus filhos, aí, entra no celeiro, meu pai, entra multiplicando, a farinha, da botija, e o azeite, meu pai, a farinha, da panela, e o azeite, da botija, multiplica o peixe, multiplica o pão, entra com a provisão, meu pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a bênção, visita, meu pai, esta causa aí, da justiça, esse papel, esse documento, NSS, aposentadoria, vai visitando aí, meu pai, no nome de Jesus, esse papel, vai se, dê a causa ganha, dê a causa ganha, assina, meu pai, esta escritura, esta herança, assina esse documento, meu pai, libera esta vitória, libera, libera, meu pai, libera agora, essa conquista, libera agora, o alvará de soltura, libera agora, meu pai, no nome de Jesus, a providência financeira, libera agora, a causa ganha, meu pai, no nome de Jesus, Senhor, dê calamandara saio, entra aí, meu pai, no nome de Jesus, Senhor, com milagre, entra aí, meu pai, com a providência, sim, na herança, da causa trabalhista, dê a vitória, e a paz do Senhor, irmão Giba, ou glória, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, sua saúde, irmão Giba, o Deus da glória, abençoe o teu filho, da saúde, abençoe a sua família, para a glória de Deus, jogando por terra as obras, ocultas, da macumba, da quibanda, da bruxaria, da feitiçaria, da magia, dê a vitória, para o teu filho, para o teu lar, em nome de Jesus, meu pai, de calaçura e quiminaia, o meu Deus da glória, visita-se, meu pai, essa pessoa que tem um sonho, de comprar sua casa própria, quer comprar o seu imóvel, quer reformar sua casa, reformar o seu apartamento, visita essa pessoa, meu pai, que quer voltar, meu Senhor, aleluia, uma empresa, precisa de ferramenta, precisa de máquinas, meu pai, supla as necessidades, prepara as ferramentas, necessárias, para o teu filho, para a tua filha, para mim, para o teu povo, abre as portas, da prosperidade, meu pai, enviando, recurso para os teus filhos, enviando sinais, meu pai, dinheiro, aleluia, o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, multiplica, meu pai, na mão do teu filho, da tua filha, aqueles que têm semeado nesta obra, que têm ofertado, meu pai, de coração, porque a Bíblia diz que o Senhor ama, que dá com alegria, abençoa a semente dos teus filhos, prosperando mil, mil vezes mais, meu pai, a terra, manda leite e mel, a terra é boa, meu pai, dá fruto, de calabar e abuquinaia, então prospera a semente dos teus filhos, meu pai, para a glória do teu nome, não para a glória do nome do homem e da mulher, é para a glória do teu nome, meu pai, prospera mesmo, repreende o tranca-ru, repreende o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto roedor, vai ser, meu pai, e de calabar e abuquinaia, aceder a bá, o gafanhoto destruidor, vai bó, agora, vai bó, 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 das nossas vidas, vai prosperando o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, colocando dinheiro na conta bancária, entrando no SPC do Serasa, que este irmão, essa irmã, venha honrar o compromisso, venha honrar as dívidas, venha honrar o cartão, os boletos, o aluguel, a luz, a água, o telefone, coloca dinheiro na mão dele, meu pai, para ele quitar as dívidas, vai operando o sim, meu pai, em nome de Jesus, eu profetizo a providência, no nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, meu pai, entra com resposta, entra com milagre, entra com a vitória, no nome de Jesus, amém Senhor, amém meus irmãos, chegamos no final da live, que Cristo Jesus, abençoe sua vida, sua casa, sua família, te dê uma semana abençoada, com a benção recalcada, sacudida, transbordante, eu creio que vai ser, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de providência, pode ser que essa semana, eu vou para um monte, ainda não sei, Deus é que sabe, se ele preparar, eu irei, para dar início a campanha, uma carta para Deus, mas nós estamos aqui, na dispensação do Espírito Santo, né, aleluia, no momento certo, nós iremos lá, e vamos buscar a face do nosso Deus, e orar pelos inscritos do canal, pela live, e por todos aqueles que carecem da oração, amém, você que entrou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sino, para ser notificado das lives, amém, Deus falou comigo aqui agora, que está abrindo porta, para pessoas aí, tem porta aberta, tem pessoa que está aqui na live, vai conquistar um bom emprego, viu, tem pessoas que vai mudar de cargo, vai tomando posse aí da revelação, a irmã está vindo aí do Uruguai, Uruguai aí, Rosaura Nunes, a paz do Senhor, minha irmã aí do Uruguai, que Deus abençoe você, sua casa, sua família aí no Uruguai, abrindo as portas, prosperando, multiplicando as bênçãos, dando cura, dando saúde, dando livramento, amém, seja bem-vindo aí o povo do Uruguai, o povo aí da Bolívia, da Colômbia, dos Estados Unidos, de toda a América, de toda a Europa, de toda a Ásia, né, tem alguns vídeos aí, que tem chegado no Japão, outros tem chegado nos Estados Unidos, outros tem chegado no Paquistão, outros tem chegado na China, e tem chegado em alguns lugares, né, irmãos, e o Senhor operando, o Senhor libertando, o Senhor falando com as almas, né, glória ao nome de Jesus, pessoas de Portugal, tem assistido aí também, às vezes não assiste agora, aqui por causa desse horário, mas assiste depois, que a live continuar gravada, então ore por esse canal, ore pela minha vida, seja um semeador dessa obra também, nós estamos aí na missão, para evangelizar na praça, levar a mensagem de Deus, nós compramos folheto, muitas vezes ali, não é apenas o folheto, precisa comprar um marmitex, em alguma situação, para que a pessoa possa ouvir a palavra de Deus, muitas vezes está ali com fome, né, mas não é só a palavra, não é só a comida, né, muitas vezes a pessoa vai precisar de uma casa de recuperação, né, e nós estamos aí, com uma aliança ali, com a casa de recuperação, em Cosmópolis, mas lá é pago, né irmão, lá não é de graça, tem uma mensalidade, amém, então, nós estamos aí caminhando, quem sabe, Deus pode dar uma casa de recuperação, para nós, e nós, abrir uma casa de recuperação, eu já trabalhei com casa de recuperação, com um pastor, aí, no Cipó do Meio, a irmã Beth conhece, parte do senhor irmã Beth, Cipó do Meio, está perto de Parelheiros, aqui na Zona Sul de São Paulo, eu saía daqui da Zona Leste, do extremo da Zona Leste, e até o extremo da Zona Sul, muitas vezes com, com a bolsa cheia de comida, porque eu não tinha carro naquela época, e fazia arrecadação aqui, levava lá para o outro lado da Zona Sul, pegava trem, ônibus, era um trem, dois ônibus ainda, era uma viagem, né, mas ali tem pessoas que foram salvas, liberta, tem o pastor Márcio, que qualquer hora vai dar uma saudação, hoje ele mora em Minas, na época ele entrou nas drogas, porque havia separado da mulher, e se entristeceu, e por esse motivo se enfraqueceu, e usou, e ficou aprisionado, e pela misericórdia de Deus, eu levei ele, ele se recuperou, hoje tem quatro filhos lindos, tem uma esposa, abençoada, tem uma igreja, tem a sua casa, que Deus deu para ele, né, então, nem tudo está perdido, né, Jesus é a esperança, né, Jesus pode mudar, o cativeiro, e a trajetória do homem e da mulher, quando abre o coração, para ele, quando acredita que ele é a cura, que ele é a libertação, né, o irmão Gessé, aí, mora lá em Esprema, o irmão Gessé, lá de Esprema, conhece ele, congrega com ele, né, Deus deu uma igrejona para ele, lá em Esprema, né, e é isso, né, irmãos, Deus muda, Deus transforma, Deus muda, o morador de rua, Deus muda, o idólatra, Deus muda, o traficante, o drogado, Deus muda, o pequeno, o grande, Deus muda, irmão, o sábio, o ignorante, né, teve uma pessoa que colocou no comentário, ah, todos esses pastores aí, é tudo traficante, ex ladrão, não, irmãos, eu conheço delegado, já preguei na igreja de, de, de delegado, da Assembleia de Deus, do Ministério Belém, aqui, na minha região, Hermelim do Matarazzo, tem um pastor aqui, que é delegado, tem pastor, que é promotor, tem pastor, que é juiz, né, tem mulheres de Deus aí, que são estudadas, advogadas, promotoras, juízas, né, médica, médico, Jesus não veio só pra, pra aqueles que estavam lá no buraco, não, né, Jesus veio pro pobre, veio pro rico, é, basta o homem, abriu o coração, esses dias, o rapaz, colocou um comentário lá, ah, é fácil pregar na Cracolândia, quero ver pregar na Paulista, aí eu falei com ele, falei, então vamos, vamos pregar na Cracolândia, lá na Estação da Luz, e vamos pregar na Paulista também, aí ele mencionou que, na Paulista é mais difícil, porque, é, as pessoas lá, são mauricinha, não existe esse negócio de mauricinha, irmão, não existe negócio de rico, de pobre, pra Deus todo mundo é igual, nós temos que amar as almas, seja ela pobre, seja rica, né, seja ela um morador de rua, ou seja ela um empresário, todos, todos que creem em Jesus, serão salvos, né, irmãos, nós não podemos ser, cego, achar que Jesus veio só pros pobres, não, Nicodemus foi salvo por Jesus, né, quantos homens ali, Mateus, tinha, tinha um bom emprego, o evangelista Mateus, cobrador de imposto, recebia bem, ganhava bem, deixou de ser cobrador de impostos, pra seguir a Jesus, servir a Jesus, né, foi um homem rico, que cedeu a sepultura, pra Jesus, ser sepultado, né, então Deus usa os ricos, Deus usa os pobres, nós não podemos fazer acepção de pessoa, né, nós não, e o cristão não é racista, irmão, né, às vezes eu vejo pessoas do mundo aí, tem pessoas que cantam e acham que a música dele é só pra negro, o branco não pode ouvir a música dele, né, eu nunca vi isso, então tem pessoas que são de cor, e são mais racistas do que o próprio branco, por quê? Porque falta Deus no coração, falta o amor no coração, Zaqueu aí também, cobrador de impostos, Mateus, José de Arimateia, emprestou a sua sepultura, era rico, foi lá, e deu a sepultura pra Jesus, você acha que José de Arimateia não foi salvo, que não entregou a sua vida pra Jesus, né, então nós temos que amar uns aos outros, amar o sábio, o ignorante, né, às vezes tem irmãos que não estudou, fala errado, eu mesmo estudei até o segundo grau, quase não ia na escola, mas cabulava, às vezes posso até tropeçar na palavra que fala errado, eu não tenho um português lindo, maravilhoso, mas me expresso através do que o Espírito Santo coloca nos meus lábios, no meu coração pra falar, né, tem pessoas que são estudadas, falam bem, são cultas, né, irmãos, tem irmãos que vão dar saudação, irmãos que nunca estudaram, mas são cheios do Espírito Santo, então nós temos que compreender, que essas pessoas, foram chamadas, e escolhidas por Deus, e Deus, a Deus ama essas pessoas, né, Deus ama tanto o sábio, como o ignorante, que não sabe falar, né, como esse irmão, Deus ama muito ele, só que na ignorância dele, né, infelizmente, não está entendendo ainda, o amor de Deus, esse é o amor de Deus, que não faz acepção de pessoa, né, Deus ama a todos, a Bíblia diz que ele amou o mundo, de tal maneira, que deu seu único filho, unigênio, para todo aquele que, naquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né, meus irmãos, é isso aí, Gessé, Deus não está preocupado, com a conta bancária, nem com os diplomas, nem com seus filhos, graças e paz, aí, é, bispo Igor, então é isso, irmãos, nós temos que amar uns aos outros, não importa se é rico, se é pobre, se é sábio, se é ignorante, se mora aqui, na zona leste, ou se mora lá, no Alphaville, no Baurueri, no Morumbi, em Pinheiros, nos Jardins, né, Deus ama a todos, Deus ama lá, aquele que está lá em Los Angeles, nas drogas, aqueles que estão lá, na Filadélfia, como os africanos, como aqueles que moram em Miami, né, Deus ama a todos, irmãos, nós temos que pregar a palavra com amor, e quem vai fazer a obra é Jesus, quem convence o homem do pecado é Jesus, nós temos que pregar, eu já preguei para, para investigador, já preguei na delegacia, já preguei dentro do fórum, ali na Barra Funda, onde as pessoas vão presa, né, fui lá, para ser testemunha, acabei pregando para os policiais lá dentro, já preguei dentro de delegacia, então é isso, Deus vai colocar nós, para pregar para os reis, irmãos, é a promessa dele, ele coloca, o filho dele, a filha dele, numa situação, que ele manda nós abrir a boca, não temer, ele coloca nós, diante dos reis, quem são os reis, são os homens grandes, irmão, da sociedade, né, nós podemos falar do amor de Jesus, para um juiz, para um promotor, para um delegado, para um investigador, para um médico, né, você vai lá, lá no hospital, às vezes tem um médico lá, que Deus ama a alma dele, vai te usar lá para falar com o médico, o médico pode falar, não tem cura, você vai falar, mas eu creio que Jesus vai me curar, vai voltar lá, ele vai fazer o exame, a enfermidade vai sumir, Deus vai trabalhar na vida dele, no coração dele, vai falar, é realmente, esse Jesus cura mesmo, porque aquela enfermidade, não tinha cura, e ele mesmo, vai dizer para você, verdadeiramente, esse Deus existe, não é assim, irmãos, que Deus faz, Deus faz assim, Deus permite, muitas vezes, o cristão, ficar enfermo, põe ele lá no hospital, ele vai lá, evangeliza, prega a palavra, fala do amor de Deus, tem um médico lá, incrédulo, que não acredita em Jesus, e aí, Deus faz você, passar pela mão do médico, e o médico fala, isso não tem cura, não tem jeito, aí Jesus te cura, você volta lá, e fala do amor de Jesus, para o médico, e ele vai, ser evangelizado, aquela semente, vai cair no coração dele, e o Senhor, vai fazer a obra, a paz do Senhor, irmã Susana, ou glória, então, Deus amou, o mundo, de tal maneira, que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e aí, ele usou o profeta Ezequiel, ele disse para Ezequiel, Ezequiel, eu não me agrado, da morte do ímpio, né, Deus não se agrada, nem da morte do ímpio, irmãos, nem da morte do ímpio, seja ele feiticeiro, bruxo, alcoólatra, idólatra, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele sábio, ou ignorante, ele ama, ele não se agrada, você acha que Deus se agrada, da morte, pode ser um traficante, um ladrão, um salteador, pode ser um mercenário, pode ser lá, um advogado, um juiz, um promotor, ele não se agrada, de um deputado, um governador, que morreu, sem salvação, não, ele disse, eu não me agrado, da morte do ímpio, irmão, vou pôr o meu pix aí, viu irmã Suzane, tem um pix sim, pode ajudar a obra de Deus aí, que nós vamos orar, vou te mandar aí, o número do pix, é o CPF, 147-254-39800, está aqui, debaixo da águia, aqui está vendo, aparece aí para você, então, nós não podemos ser ignorantes, né, talvez o irmão, foi infeliz com as palavras dele, não estou julgando aqui também, dizendo, que ele não ama as almas, às vezes as pessoas se precipitam em falar, né, às vezes se precipitam em falar, irmãos, né, até entendo os irmãos, porque muitas vezes, a sociedade se revolta, com as pessoas que, estão, numa estatura melhor, numa posição melhor, mas, a Bíblia diz, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados, a culpa não é do governante, a culpa não é do presidente, a culpa não é do homem rico, não, a culpa é de nós mesmos, irmãos, a Bíblia diz, do que se culpa o homem, dos seus próprios pecados, né, o mundo está aí, nós conhecemos Jesus, ele tem o poder de abrir as portas, para mim, para você, ele tem o poder de fazer o homem, que saiu lá, aleluia, das ruas, da Cracolândia, virar um delegado, virar um juiz, um promotor, sim, é só ele estudar, é só ele se esforçar, e o Senhor colocará ele em lugares altos, o Senhor vai colocar ele em lugares grandes, irmãos, não é assim? Então, a pessoa se queixa, às vezes, quer colocar a culpa na sociedade, no homem rico, no prefeito, no governador, no presidente, no presidente, não, a Bíblia diz que o homem se queixa dos próprios pecados, nós temos que fazer a nossa parte, se nós queremos crescer, nós temos que estudar, nós temos que se preparar, não culpar as pessoas, não culpar o sistema, não culpar o sistema, não culpar o sistema, nós temos que amar, irmãos, senão as pessoas vão olhar para nós, para nós que é homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, e vão achar que nós somos ignorantes, vão achar que nós somos pessoas racistas, é porque se nós não aceitamos o rico, nós estamos fazendo acepção de pessoas, nós estamos sendo racistas, não, foi aí falado aqui, José de Arimatea foi usado, deu a sepultura dele, para Jesus ser sepultado, Mateus, Zaqueu, cobrador de impostos, se converteram, largaram tudo, eram ricos, para seguir a Jesus, a ignorância dos homens, que não tem Deus, que fica julgando, né, ah, vocês são, o rapaz escreveu assim, no comentário do vídeo que eu coloquei, vocês são tudo traficante, ex-bandido, pode puxar a capivara, desses pastor, mas não sabe ele, que tem promotores, juízes, delegados, policiais civis, militares, que são cristãos, irmão, que são pastores, que são pregadores, né, assim como existe, o bom policial, existe o mal policial, assim como existe o bom pastor, existe o mal pastor, assim como existe o falso profeta, existe o verdadeiro profeta, não é assim meus irmãos, é, chegamos no final da live, o bispo Igor entrou aí, mas eu não sei se ele já estava aí há muito tempo, né, hoje eu não quis aparecer aqui, é o meu rosto, eu não mandei o convite para ele, eu quis fazer a live aqui, só com a, só com esse fundo, oração da cura divina, amém, mas vamos convidar o bispo aí, nós vamos marcar um dia, para ele dar o testemunho dele aqui, para você também, ouvir o que é que Deus fez na vida do homem, né, um homem a qual Deus tirou do PCC, né, e muitas vezes tem andado comigo, tem levado a palavra de Deus, Deus tem colocado ele no meio dos políticos, irmão, né, aí ó, Deus tira um homem desse mundo, e colocou ele com pessoas para ajudar a sociedade, o bairro onde ele mora aqui é vizinho ao meu, entendeu, ele trabalha com, é, na área social do bairro, com associação de moradores, então, ele leva a cesta básica para as pessoas necessitadas, né, ele está ali fazendo a obra dele com amor, trabalha com, com a parte social, entendeu, eu mesmo já preciso, não tenho vergonha de falar aqui, irmãos, não tenho vergonha de falar, às vezes, às vezes as pessoas olham aqui, pensam que a gente está ganhando dinheiro na internet, o que dá aqui não paga nem a internet, ele, eu já fui buscar um botijão de gás, lá na associação, no bairro vizinho, eu me lembro que o meu gás tinha acabado, irmãos, entendeu, já precisei, entendeu, não tenho vergonha de falar aqui, e fui lá, e peguei o gás, e foi uma bênção, e supriu a minha necessidade, então, as pessoas vão olhar para um homem agora, e vai julgar, ah, mas, era ex-bandido, era ex-traficante, né, as pessoas julgam, e quando, Gessé foi ungir, Samuel foi na casa de Gessé, ungir um rei, ele olhou lá a situação, olhou para Eliab, Aminadab, Samar, olhou para os irmãos de Davi, olhou para a estatuta, para a formosura, e aí Deus falou, porque para Gessé, Gessé, tu está olhando a aparência, Gessé, eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem veja, o homem vê o que está por fora, mas eu vejo o coração, e Davi estava lá desprezado, rejeitado, Davi, naquela época, ele era o que? Um pastor de ovelha, e segundo a teologia, segundo os estudos, ser pastor de ovelha, naquela época, era vergonhoso, era rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, mas Davi estava lá, cuidando das ovelhas, vinha o urso, ele arrebentava no pau, vinha o leão, rasgava o leão no meio, porque ele tinha amor, já pensou lutar com o leão? Já pensou lutar com o urso? E aí ele estava lá, e aí então, cadê? Tem mais alguém? Ah, tem um que está lá no meio das ovelhas, então manda chamá-lo, cruceram o Davi, e Deus confirmou a unção, na vida de Davi, e ungiu o Davi, para vencer as guerras, para vencer as batalhas, para vencer as lutas, muitas vezes Deus faz assim, Deus pega aquele rejeitado, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém acredita, para vencer as guerras, Davi nem tamanho tinha, nem estatura tinha, mas era valente, lutou com o gigante, e por aí vai vencer as batalhas, as guerras, aleluia, é que nenhum pastor pregou esses dias aqui, eu não, eu não, eu não cupi o mensagem de ninguém, mas o que ele falou é uma verdade, a igreja de Davi, só tinha bandido irmão, só tinha, só tinha mafioso na igreja de Davi, ele entrou na caverna, tinha homens fugitivos, homens envergonhados, homens que estavam se escondendo da sociedade, dentro de uma caverna, mas quando tiveram ali com Davi, receberam a unção de Davi, e Deus levantou um exército de guerreiros, juntamente com Davi, se fosse julgar, o povo de Israel ia falar, não, esses homens aí são a vergonha de Israel, mas Deus levantou quem? para estar do lado de Davi, os rejeitados, aleluia, amém meus irmãos, um beijo no coração dos irmãos, boa semana, tá aí o CPF, aí o Pix, aí quem quiser ajudar, será bem-vindo, que Deus abençoe sua semente, sua oferta, prospere mil, mil vezes mais, nós estamos aí, caminhando, dando glória, dando aleluia, e vamos falar do amor de Jesus, que Jesus te abençoe grandemente, ricamente, poderosamente, um abraço aí para todos vocês, Bispo Igor, e todos vocês aí, fiquem com Deus, meus irmãos, um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus! Bispo Igor, bispo Igor, bispo Igor, bispo Igor, bispo Igor,